Salve, salve, galera do Canal 7 Gremista! Hoje o Grêmio vai à Serra Gaúcha para a disputa da primeira partida da semifinal do Gauchão 2021. Enfrentaremos o Caxias lá no Estádio Centenário, sabemos que nunca é fácil jogar lá. Se pegarmos o retrospecto no geral, o Grêmio tem uma ampla vantagem lá no Centenário. Mas se pegarmos o retrospecto mais recente, sempre foi jogo difícil para o Grêmio lá. Então hoje não vai ser diferente, o Caxias vai vir bem, é uma semifinal de Gauchão, não tem vantagem nenhuma, não tem nem gol qualificado. Se for 2x1, por exemplo, para o Caxias lá e o Grêmio ganha de 1x0 aqui, é pênalti, não tem gol qualificado, nem vantagem nenhuma. Então está tudo 0x0, está tudo zerado. É importante essa vitória porque o Grêmio continua somando os pontos da primeira fase. O Grêmio ficou um ponto acima dos moranguinhos na primeira fase. Então é importante essa vitória para se manter na frente deles, caso eles vençam o Juventude na outra semifinal. E para poder fazer uma eventual final do Gauchão, decidindo em casa contra os moranguinhos, né? Se for o caso deles jogarem contra nós. Acho que não vai ser o caso, porque eu acho que eles vão perder para o Juventude. Mas hoje o Grêmio vem com um elenco forte, né? Podem ver aí, os nomes estão em ordem alfabética, mas eu vou passar para vocês. Os goleiros serão Breno e o Adriel. Laterais, Wanderson, Rafinha, Cortes e Diogo Barbosa. Zagueiros, Jeromel, Juan e Paulo Miranda. Volantes, Mateuzinho, Thiago Santos, Maicon, Lucas Silva e Darlan. O único meia de ofício é o Jean-Pierre. Atacantes, Diego Souza, Ferreirinha, Léo Pereira, Churim, Luiz Fernando, que entrou muito bem no último jogo. Guia Azevedo e Ricardinho. Esse é o elenco que vai a Caxias, né? Que já está lá em Caxias hoje. E vai enfrentar o Ser Caxias, né? Provável time, provável escalação que está jogando, deve repetir o time que enfrentou o Lanús na última quinta-feira, né? Apenas existe uma dúvida na lateral direita, ali entre o Wanderson e o Rafinha, né? Portanto, deve ser o provável Grêmio com Breno no gol, Rafinha ou Wanderson na lateral direita. Na zaga vai ser Juan e Jeromel e na esquerda o Cortez. Volantes, Thiago Santos e Mateuzinho, Jean-Pierre na meia e no ataque na direita o Léo Pereira, na esquerda o Ferreirinha e no comando de ataque o nosso centroavante Diego Souza. Esse será o time provável que vai sair jogando nesta noite de hoje, às 19h, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Falei mais uma vez para o Canal 7 Gremista. Quero convidar vocês para estar com a gente aqui, ó, em todas as plataformas possíveis do Canal 7 Gremista. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falei e assino embaixo. Falei e assino embaixo.